Música Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva! Web TV, a voz católica, a igreja mais perto de você. Estamos aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a grande celebração em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje vocês também recebem a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. O Padre Tarcísio é o paróquio. Eu queria que ele falasse hoje o balanço desse dia tão importante para a igreja católica. Olha, foi um dia surpreendente. Não é um feriado, mas como se fosse, marcou a vida de tantas pessoas, de tantos irmãos e irmãs. Também do meu coração. Fica marcado por essa festa tão bonita do coração de Jesus. Eu sempre me impressiono com o coração que Jesus escancara para nós. Às vezes a gente reclama de tantas coisas, mas ele está ali nos agraciando, nos dando as suas graças, nos dando a sua força para poder caminhar. Foi um dia, e será cada vez mais aqui para frente um dia, em que o Senhor vai nos conduzindo e mostrando o caminho que a gente tem que fazer. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Para Deus, cada vida, cada um, cada ano, cada ser, é importante para Ele. Não pode faltar ninguém. E Ele vem, através do seu coração, constantemente nos atraindo a Ele, para poder ir ao seu encontro. Fantacis, muito obrigada pela sua entrevista e sua benção para os nossos telespectadores. Que Deus abençoe a todos aqueles que puderam até acompanhar a missa, que estão agora nos assistindo e nos vendo, e possa chegar ao coração de cada um, esse coração de Jesus, essa fornalha ardente que é capaz de contagiar a nós e fazermos cada vez mais os seus seguidores, discípulos, missionários, fiéis. Amém. Que Deus abençoe a cada um, a cada lá, cada pessoa que agora nos assiste. Muito obrigada. Direto da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Mônica Mendes, para a WebTV, a Voz Católica, mais perto de você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podes sobrar em mim, Senhor, em amor, podes viver em mim, Senhor. Amém. Amém.